Em Jerusalém, na Igreja de São Salvador, Frei Marque Vertido Palafox, originário das Filipinas, e Frei Lorenzo Pagani, italiano, foram ordenados sacerdotes da Igreja de Deus na solenidade dos santos Pedro e Paulo pela imposição das mãos de sua beatitude o cardeal Pierbatista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. O que hoje temos celebrado é a ordenação presbiteral O que celebramos hoje é a ordenação presbiteral de dois jovens frades, Frei Marcos e Frei Lourenço. Dentro de alguns dias, em Alepo, também serão consagrados sacerdotes seus dois confrades, Frei Johnny e Frei Jorge Paulo. São frades menores, jovens frades, que ouviram o chamado a seguir os passos de Jesus. É um chamado que seguimos quando somos fascinados pela pessoa de Jesus. Jesus é uma pessoa atraente, ouso dizer. Isto é o que o Evangelho nos testemunha. E esta é a principal razão pela qual também nós, a certa altura, nos sentimos chamados a segui-lo de forma pessoal, de forma radical. Seguindo os seus passos, apesar de todas as nossas fragilidades, como diria São Francisco. É uma grande alegria que me foi dada, porque este maravilhoso dom é verdadeiramente algo que vem do Senhor, que nesse dia não o dá só a mim, mas a todos. Muitos irmãos da comunidade filipina estão presentes, familiares de Frei Marcos, mas também muitos fiéis daquele que é um componente importante da Igreja na Terra Santa. A comunidade de trabalhadores estrangeiros, vindos principalmente do sudeste asiático. Numerosos sacerdotes com celebrantes quiseram acompanhar esses irmãos no dia em que iniciam seu novo ministério como colaboradores do bispo. Nesse momento, meu coração está repleto de gratidão por tudo que o Senhor realizou e está realizando em mim, pelo milagre que hoje realizou ao me ordenar, precisamente sacerdote de sua igreja e concessor de sua misericórdia para com seu povo. As leitanias dos santos precedem a consagração e recordam o caráter eclesial dessa grande vocação que se sustenta no amor de Deus e na comunhão com Ele e com seus santos. Uma experiência que nos faz olhar além dos obstáculos pessoais ou externos que, inevitavelmente, surgem na jornada da vida de cada um. A vocação precisa de um contexto, certamente, um contexto familiar, um contexto social, eclesial. Mas, antes de tudo, do encontro com o Senhor. Se abandona tudo para dedicar sua vida a uma pessoa que ama acima de tudo. E esse amor, então, o obriga a mudar a si mesmo, a acolher também as fraquezas, as suas e as dos outros. Isso muda sua vida. E também lhe dá força para construir e reconstruir. E cuidar, se necessário. Mas, antes de tudo, você precisa de algo grande que o atraia. Então, tudo o resto, sejam os problemas da igreja, os problemas fora da igreja, os problemas sociais, familiares, tudo isso pode ser regenerado se houver algo grande que te sustente. Também a vocação sacerdotal franciscana, eu diria, é uma vocação muito bonita, porque São Francisco sublinha nos seus escritos a dignidade do sacerdote. E o fazem referência, sobretudo, à Eucaristia e à penitência. Ou seja, diz ele, é graças aos sacerdotes que o milagre de poder encontrar Jesus acontece diariamente, diz São Francisco, sob a aparência do pão. E é graças à presença dos sacerdotes que acontecerá outro milagre, que é o de ser perdoado pessoalmente por Deus, experimentar a misericórdia de Deus que perdoa. Portanto, diante desses jovens consagrados hoje e daqueles que serão consagrados em breve, está uma vida de serviço. Existe uma vida de seguimento. Existe uma vida de amor e de dedicação ao Senhor Jesus. Hoje lemos o evangelho em que Jesus pergunta a Pedro, e você, quem diz que eu sou? Mas sabemos que existe outro evangelho muito bonito, aquele que se passa em Tabga, que é o evangelho em que Jesus pede algo mais a Pedro. Ele não pergunta simplesmente quem sou eu para você, mas pergunta, você me ama mais do que tudo e todos? Acredito que esse seja o espaço da vocação, que seja a vida de quem segue Jesus, reconhecendo que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, mas depois também a vida de quem escolhe amá-lo, mais do que tudo e mais do que todos, como diria também em Jesus e depois em Pedro, até a dar a vida. Não tenha medo de confiar e se entregar nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel e nos dá o Seu amor.